Então e para falar sobre essa visita do governador em Jatai na próxima segunda-feira que nós estamos com o vereador Vinícius Luz. Vereador, são várias as ações que serão realizadas pelo governador na nossa cidade agora na próxima segunda. Com certeza, o governador ficou se lamentando muito de não ter podido participar do governo junto de você que nós tivemos há alguns dias atrás e fez questão de marcar presença nessa visita a Jatai participando então da inauguração da UTI do Hospital Padre Tiago. Ele vai fazer também assinatura de convênios para apoiar o hospital e também vai entregar viatura para o Corpo de Bombeiros. É um momento importante porque essas ações fazem parte também das comemorações dos 121 anos de Jatai e para nós é motivo de muita satisfação estar recebendo mais uma vez o governador Marconi Perillo aqui em Jatai. São resultados de várias reivindicações junto ao governo também, né vereador? Com certeza, principalmente com ações que nós empreendemos junto com o vereador João Rosa que buscou insistentemente essa questão do convênio para apoiar o Hospital Padre Tiago o governo do estado já conseguiu fazer a isenção e está custeando parte das contas de água e energia do Hospital Padre Tiago apoiando aquela instituição. O convênio também visa dar apoio a um futuro serviço de oncologia aqui em Jatai para fazer quimioterapia, radioterapia. Então nós vamos ter uma melhora substancial nos serviços de saúde a partir dessas ações que estão sendo implementadas pela entidade, pelo Hospital Padre Tiago que terá apoio substancial do governo de Goiás. E o senhor falou sobre as comemorações aos 121 anos de Jatai e essas ações também é um reflexo da importância que Jatai tem no cenário atual do estado. Com certeza. Nós gostaríamos inclusive que houvessem mais anúncios, que houvessem mais obras que estivessem sendo entregues nesse período. Mas infelizmente a situação econômica do estado, do município tudo isso feito de forma muito especial com relação à questão econômica que nós estamos enfrentando então esses ajustes que estão sendo implementados tem prejudicado o andamento de obras importantes principalmente aqui na nossa região. Nós temos aí obras que não puderam ser concluídas ou que ainda estão numa fase muito devagar, mas nós temos confiança de que vamos ter aí ao longo dos próximos meses e até o ano que vem, a conclusão de pelo menos aquilo que foi iniciado. Isso. Levando em consideração, o governador estará em Jatai agora segunda-feira e isso já é uma conquista, já que algumas reivindicações foram atendidas. Com certeza. Com certeza nós estamos aí para apoiar, continuar reivindicando os apoios que o governo do estado pode dar nesse momento para a nossa cidade. E o senhor ressaltando, quais são as ações do governador na próxima segunda-feira? Ele participa conosco às 10 horas da manhã da inauguração da UTI do Hospital Padre Tiago. Nesse momento ele também estará assinando convênio com aquela entidade. Ele participa também da entrega e faz a entrega de um caminhão, uma viatura nova para o corpo de bombeiros que presta um grande serviço para toda a nossa comunidade, não só em Jatai, mas para a região. Então, são momentos importantes. Nós estaremos recebendo o governador às 9h30 da manhã lá no aeroporto municipal.